Olá meus amigos, minhas amigas do canal, bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é da noite, sejam todos bem-vindo, eu sou Jaqueline do canal Jaque na cozinha, tá? Espero que vocês gostem muito da nossa receitinha de hoje, o que que eu vou fazer hoje, gente, é um nome muito engraçado, mas que a maioria dos meus inscritos, né, estão pedindo para mim fazer, gente, eu nunca tinha feito esse prato, mas a pedido eu fui para a internet, pesquisei lá, né, olhei e vi como é que faz, então, gente, eu estou trazendo para nós hoje um caldo de pinto, olha só, gente, bora lá ver esses ingredientes, o que que a gente vai gastar nesse caldo de pinto? Bem, pessoal, para esse nosso caldo de pinto, eu vou fazer por etapa o que a gente vai gastar, tá bom? Então, para começar, a gente, aqui eu tenho, gente, meio quilo de, meio quilo não, é meio quilo ou peito de frango, tá? Aqui tem um peito de frango, você usa meio quilo de frango, tá? Aqui eu estou usando meio quilo de frango, aquele sassame, né, sassame? Então, eu vou pegar esse frango, pessoal, ó, minha panelinha de pressão bem limpinha, porque eu só consigo cozinhar se a panela estiver brilhando. Então, vou pegar esse frango, tá bom, gente? Vou colocar aqui na nossa panela, tá? Ó, vou jogar a água, duas xícaras de água ou meio litro de água, tá bom? E vou colocar aqui, gente, esse caldo de galinha, tá bom? Então, feito isso, eu vou levar na pressão, tá, gente? Vou levar na pressão para ela cozinhar mais rápido e assim que ela cozinhar, eu volto com vocês. Bem, pessoal, enquanto o nosso frango, ele vai cozinhando lá, a gente vai pegar, gente, um quilo de mandioca, mandioca mesmo, tá? A minha aqui, já, eu guardo ela já congelada. Quando eu compro, eu limpo e congelo. Então, aqui, ó, pessoal, tá vendo? Vocês vão colocar um quilo de mandioca descascada, tá? E vamos, pessoal, cozinhar. Eu coloquei aqui duas xícaras de água, mas vai ser mais. Estão vendo, pessoal? Ó, vocês colocam a quantidade de água necessária. Eu vou colocar aqui, gente, só uma pitadinha de sal, só para realçar o sabor, tá? E agora, pessoal, a gente vai pegar essa panela aqui com essa mandioca, oipim ou macaxeira, conforme a região, e vamos levar para cozinhar. Assim que ela estiver cozida, eu volto com vocês. A nossa mandioca, ó, já cozida, tá, pessoal? Já está cozida. O nosso frango, ó, eu fiz na panela de pressão, sacudi e ficou desfiado. Estão vendo, gente? Agora, pessoal, que eu já estou aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, gente, essa mandioca, tá? E vamos colocar no liquidificador para a gente poder bater, tá? Vamos bater com a própria água do cozimento. Tá, gente? A própria, daqui a um, eu bati duas vezes, para a gente aproveitar a mesma água do cozimento, tá? Então, pessoal, agora, ó, a água do cozimento, se precisar acrescentar mais, vocês podem acrescentar mais água, tá? Eu vou bater agora, tá, gente? Vou bater e já volto. Bem, pessoal, para a gente fazer agora o nosso frango do caldo de pinto, tá? Eu vou jogar um pouco, gente, de azeite, tá? Um pouco de azeite aqui na nossa panela, que já está ligada, tá? Vou jogar aqui, gente, ó, a cebola, tá? Vou dar uma frita. Essa cebola é ralada, tá, gente? Aqui tem uma cebola, uma cebola média ralada, tá? Uma cebola média ralada. Agora eu vou aqui dar uma fritadinha nessa cebola. Uns três minutinhos, até ela dar uma murchadinha, aí já volto. Bem, pessoal, agora, já com a nossa cebola aqui murchando, eu vou colocar aqui, gente, aqui tem quatro dentes de alho, tá? Quatro dentes amassados, moídos, socados, do jeito que vocês quiserem, tá? Agora eu coloco aqui, então, vendo, gente, esse alho e vou deixar dar uma morenada. Bem, pessoal, agora, olha, já fritando a nossa cebola com o alho, eu vou colocar o caldo de galinha, gente. Colocado o caldo de galinha, eu vou colocar também, pessoal, colorau. Vocês conhecem, né? Colorau. Vou colocar aqui esse tanto, depois eu vejo se tá precisando de mais, tá? A gente coloca o colorau, ó, tão vendo? Vou colocar o pimentão. E agora, pessoal, eu coloco o frango, aquele frango desfiado. Tá? Ó, tá todo desfiadinho, ó. Agora a gente vai ver se ele tá com uma corzinha boa, se vai precisar de mais cor, né? Eu acho que vai precisar de mais um pouquinho. Vou colocar aqui, ó, mais uma colherzinha de colorau. Tá? Vou jogar também, gente, que eu gosto do saborzinho do azeite. Mais um pouquinho de azeite. Vai ficar mais saboroso o nosso caldo de pinto. Ó. Tá? Vou colocar, gente, só um pouquinho de água, tá? Pra poder juntar esses temperos, tá, gente? Agora aqui a gente vai mexendo e misturando bem esse frango. Se você quiser fazer as lascas maiores o frango, pode fazer, tá, gente? Porque aqui em casa o pessoal gosta dele mais fininho. Mas quem gosta pode ser as lascas maiores também, pra sentir bem o sabor do frango, né? Então, pessoal, agora eu vou, pessoal, vou colocar aqui, ó, uma cebolinha picada, porque eu congelo, tá, gente? Eu congelo, ó, vou colocar uma cebolinha pra dar aquele toque, tá? E agora, pessoal, a gente vai colocar aqui, ó, tá vendo que bonito que tá? A gente vai colocar aquele caldo de mandioca que a gente bateu, lembra? Ó, a gente coloca aqui agora. Agora que a gente vai ver se tá bom de sal, né, gente? Vai, agora a gente vai acertar o sal. Ó. Ó. Nosso caldo de pinto maravilhoso. Tá ficando bem grossinho, olha. Ó. Agora eu vou mexer até encorpar, tá, gente? Ó. Temos que deixar ferver. Ó. Olha que lindo, gente. Tá o nosso caldo de pinto. Ó. Vou deixar ferver e já volto. Bem, pessoal, eu já coloquei o sal no nosso caldo de pinto. Vou colocar, tá, um pouquinho de pimenta do reino. Tá? É a gosto, tá, gente? A pimenta do reino é a gosto. Coloca quem quiser, tá? Ó. Se você quiser também o frango picado a mais grosso modo, mais grossinho, pode também, tá, gente? Ó. Tá vendo, pessoal? Ficou bem grossinho o nosso caldo. Se você quiser ele mais aguadinho, é só colocar mais água. Tá? Eu vou colocar aqui só mais um pouquinho de água, pra ele ficar um pouquinho mais ralo, tá? Ó. Acertem o sal. Bora deixar ferver. Bem, pessoal, olha o nosso caldo de pinto. Ele já está pronto. Tão vendo, ó? Agora eu vou colocar na cumbuquinha certinha pra gente provar, tá bom? Bem, pessoal, olha só o nosso caldo de pinto. Vamos provar? Já ficou prontinho, como vocês viram, né? Na panela. Bem, pessoal, espero que vocês gostem desse caldo de pinto, tá? Eu fiz com todo carinho pra vocês. Olha só. E vou provar junto com vocês, porque eu nunca tinha comido caldo de pinto, tá bom, gente? Vamos ver se é gostoso. Eu fiz ele mais grossinho, porque eu não gosto, assim, de muito ralo, não. Então, é um caldinho mais grosso, tá, gente? Mas vocês podem fazer na casa de vocês ele mais ralinho, tá? Tá muito quente, ó. Tão vendo, ó. Tá muito quente, gente. Olha o franguinho aqui, ó. Os pedacinhos, tá? Muito quente. Vamos ver como que é esse gosto, pessoal. Hum! Não é que esse trem é bom mesmo? Hum! Nossa, que delícia! Hum! Hum! Gente, lembrando que esse caldo de pinto, se você quiser colocar um milho verde, vai ficar muito bom também, tá? Muito bom! Ó, muito bom! Hum! Hum! Tá muito quente, gente. Não dá pra comer mais, senão não vai dar. O nosso vídeo vai ficar muito grande. Então, pessoal, muito gostoso esse caldo de pinto. Agora, pra esse inverno, gente, que delícia! Debaixo de uma cobertinha, comer um caldinho. Hum! Hum! Que maravilha, né? Então, pessoal, se vocês gostaram da receita, tá? Vocês deixem seu joinha. Se não for inscrito, inscreva-se, tá bom? Como eu sempre digo, eu vou. Mas logo, logo eu tô de volta com mais receitinhas maravilhosas de Jack na Cozinha. Bye! Bye!